Aqui é o barrigo do lar oficial, gente Vocês que separaram recentemente Querem voltar pra sua esposa, pro seu esposo Esse rapaz aqui faz um trabalho, uma oração Que com oito dias, não é não Zé do Rádio? Eu quero não chorar Mas aí, quantos dias tu dá pro casal voltar? Oito dias Ó, oito dias Com oito dias ele faz o casal ser feliz de novo Todos de segunda sábado ele tá aqui trabalhando aqui na Praça dos Cafitos Não cobra nada, o trabalho dele é de graça Aprendeu tudo do Codó, do Maranhão, não foi? Diga pro povo exultar Quantos dias é pro casal voltar? Oito Hã? Oito dias Ó, oito dias A oração dele e a cura Faz oito dias o casal ser feliz de novo Aqui é o barrigo do lar, diretamente da Pracinha do Cafito Muito movimentada hoje aqui Com ele Zé do Rádio, um dos maiores curador Pra fazer casal voltar e ser feliz de novo Se quiser, só falar com Zé do Rádio, rei do Dizé, fazer trabalho na cidade de Itapoca Show papai, tamo junto pra estudar Valeu galera, bom dia a todos